Tem 17 processos, 48.554.15.2011.26. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Rio Grande do Norte, em face do Auto de Infração nº 3 de 2011, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Fuso do Rio Grande do Norte, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do não cumprimento da normalização da utilização da faixa de domínio da LT Almino Afonso Marcelino Vieira, de 60KV, localizada no município de Catolé do Rocha, no estado da Paraíba. Diretor relator, doutor Antra Pepitone. A Agência de Regulação do Estado da Paraíba, a RPB, em 2003, 2008 e 2009, notificou a SAELPA, atual Energiza Paraíba, após constatar que a faixa de servidão da linha de transmissão de 60KV Almino Afonso Marcelino Vieira, localizada no município de Catolé do Rocha, estado da Paraíba, encontrava-se parcialmente invadida por construções de imóveis de todos os tipos e tamanhos. Ou seja, estava em área urbana já. A SAELPA alegou a impossibilidade de realizar qualquer investimento na linha de transmissão, pelo fato de realizar a mesma ser de propriedade da COZERNE, a Companhia Energética do Rio Grande do Norte. Diante disso, em junho de 2009, encaminhou carta à COZERNE solicitando providências para o problema. Em resposta, a COZERNE afirmou que o investimento necessário para resolver a situação inadequada seria previsto no orçamento de 2010, que, uma vez aprovado, possibilitaria prever a data de execução do projeto. A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte, a SESP, por solicitação da Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, a SFE da ANEL, em 20 de dezembro de 2009, requeriu à COZERNE um encaminhamento de informações sobre o deslocamento da linha de transmissão, que visava corrigir a situação de risco aos ocupantes das unidades consumidoras, localizada embaixo da linha, no que foi atendido em 21 de dezembro. Em 29 de dezembro de 2010, a SESP, que deve ser a Agência do Rio Grande do Norte, fiscalizou a Agência do Rio Grande do Norte, a SESP, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte, fiscalizou as obras de deslocamento da linha de transmissão e constatou que a situação ainda não havia sido corrigida, ou seja, a faixa de servidão da linha estava parcialmente invadida por construções de imóveis de todos os tipos e tamanho, constatou-se também falta de limpeza e conservação da faixa de servidão. Em relação à obra de deslocamento da linha, apenas 40% do seu cronograma havia sido executado. Mediante o alto de infração número 3 da Agência Reguladora do Rio Grande do Norte, lavrado em 9 de maio de 2011, essa aplicou a COSERN e multa do Grupo 3, no valor de R$ 62.684,00. Pelo não cumprimento da normalização de utilização da faixa de domínio da linha de transmissão, 69KV, de 60KV, Almino Afonso Marcelino Vieira. Além disso, a Agência de Regulação do Estado do Rio Grande do Norte determinou que a COSERN informasse, no prazo de 60 dias, as providências que seriam adotadas para sanar o problema de forma definitiva. Após o trâmite do processo no âmbito da Agência Estadual, a diretoria colegiada, em 24 de maio de 2011, aqui a diretoria da Agência Estadual, decidiu manter o alto de infração, ratificando a penalidade de multa de R$ 62.684,00. Em 12 de setembro de 2011, a COSERN interpôs recurso administrativo contra a decisão da Agência Reguladora do Estado do Rio Grande do Norte. E alega, em síntese, que o alto de infração é nulo em virtude de ter sido extrapolado o prazo de 45 dias no artigo 20 da Resolução 63 entre a decisão de instauração do processo e comunicação dessa ao interessado. Alegou também que a fiscalização desviou-se de seu foco, que era o cumprimento da obra de deslocamento para verificar ofensas à faixa de servidão, que a linha de transmissão funcionava somente em situação de contingência, o que é fato, o que minimizava a gravidade da infração, e que a linha de transmissão foi implantada antes do advento da Lei nº 8.985, de 1995, e do contrato de concessão, de modo que a concessionária não seria abrangida pela obrigação legal de promover desapropriação e constituir servidões, tais expedientes, nos termos da legislação vigente à época da implantação da linha. E que as distâncias previstas na norma técnica da NBR 5422 teriam sido respeitadas, de modo que não há como caracterizar que a COSERN deixou de manter o zelar pela faixa de servidão. E que a concessionária deu cumprimento à determinação 1. Diante de tais argumentos, a concessionária solicitou a desconstituição de penalidade ou, alternativamente, sua conversão em advertência. A Agência Reguladora do Estado do Rio Grande do Norte, em 5 de outubro de 2012, encaminhou os autos ao ANEL para apreciação do recurso administrativo em última instância. A Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, por meio da nota técnica 103, e a Procuradoria-Geral do ANEL, por meio do parecer 480, analisaram o recurso e recomendaram a manutenção da multa aplicada pela Agência Reguladora do Estado do Rio Grande do Norte. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 480 de 2012, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Conheço do recurso administrativo, esquece-se tendido os critérios de admissibilidade e prestituados na norma 63, no que se refere à alegação de que o alto de infração é nulo, em virtude de ter sido extrapolado o prazo de 45 dias, citado no artigo 20 da 63, entre a decisão de instauração do processo e comunicação interessada, a Procuradoria esclarece que tal prazo trata-se de prazo organizacional impróprio fixado pela ANEL, com o intuito de regulamentar as condutas internas de seus agentes públicos, visando o bom andamento e celeridade das atividades administrativas exercidas no âmbito da agência, e que não se presta, então, como excludente de responsabilidade o fato a ser alegado pela agência para desconstituir o alto de infração. A não observância de um prazo impróprio não acarreta nulidade, nem mesmo situação processual prejudicial para aquele que o descumpriu. Esse assunto já foi amplamente debatido aqui no colegiado, já foi pacificado por meio da súmula número 12-2009. Não procede também a alegação de que a fiscalização desviou-se de seu foco, que era o cumprimento do cronograma da obra de deslocamento da linha para verificar ofensas à faixa de servidão. Realizada a fiscalização e constatada uma irregularidade, o órgão competente tem o dever de apurá-la sobre pena de não desempenhar uma função que, por lei, lhe foi atribuída. Assim, o fato de uma fiscalização ter sido provocada para apuração de determinada situação não significa que o órgão competente deva fechar os olhos para as outras ofensas verificadas, o que seria uma flagrante ilegalidade. A empresa alegou que a linha em tela funciona somente em situações de contingência, o que minimiza a gravidade da infração. Entende-se que o fato da linha de transmissão ser pouco utilizada não significa que não ofereça risco nenhum. Os riscos da situação verificada foram atestados pelas áreas técnicas tanto da Agência Reguladora do Rio Grande do Norte quanto pela fiscalização do Serviço de Eletricidade da ANEL, de modo que o argumento da COSERN não deve prosperar. A COSERN sustentou ainda que a linha de transmissão teria sido implantada antes da edição da Lei 8987, de 1995, quando vigente do Decreto 41.19.57, o qual, segundo ela, diferentemente daquela lei, não preveria como incumbência da concessionária desapropriação e instituição de servidões dos bens necessários à concessão e, antes da assinatura do contrato de concessão, que prevê a obrigação da concessionária desapropriar institui servidões. Assim, a instituição de servidões e desapropriações diárias por onde passem linhas de transmissão seria uma mera faculdade da concessionária. A esse respeito, ainda que fosse uma faculdade, ao não zelar pela instituição em preservação das faixas de servidão que devem existir ao longo da linha de transmissão, a COSERN deixou de preservar a segurança do serviço, o que, mesmo antes da Lei 8987, de 1995, sempre foi uma obrigação do prestador de serviço. Em sua análise jurídica, a Procuradoria esclareceu que as normas acerca da instituição de servidão veiculadas na Lei 8987, de 1995, traduzem-se em normas regulamentares no sentido de normatizar, disciplinar a maneira como se dará a prestação de serviço. Como tal, tais cláusulas são passíveis de alteração pelo poder concedente a qualquer tempo. De start, o fato da linha ter eventualmente sido implantada antes de 1995 não a torna imune às prescrições da Lei 8987, notadamente quando, em 2010, a fiscalização verifica uma situação de prestação inadequada de serviço. A Procuradoria acrescentou ainda, com o que concordo, que a necessidade de velar pela segurança das instalações e promover as necessárias desapropriações de servidões, a fim de viabilizar a prestação adequada do serviço, é nitidamente uma situação que não pode ser negociada pelo concessionário, cabendo apenas cumprir. Nesse sentido, as prescrições da Lei 8987, de 1995, apontadas como transgredidas no alto de infração, são aplicáveis a todos os contratos de concessão firmados pela União, independentemente da data de sua assinatura. Sobre a alegação de que o contrato de concessão foi assinado após a implantação da linha de transmissão, entende-se que, ao assinar o contrato de concessão, a COZERN comprometeu-se expressamente a velar pela segurança de todas as suas instalações, prestando um serviço adequado, o que inclui, obviamente, as instalações que tiveram sua operação iniciada antes da assinatura do contrato. A COZERN argumentou, com base em fotos anexadas aos autos, que as distâncias previstas na NBR 5422 teriam sido respeitadas, de forma que não há como caracterizar que a concessionária deixou de manter ou zelar a faixa de servidão. A empresa salientou ainda que a norma, em momento nenhum, proibiria a existência de edificações embaixo da linha de transmissão. Sobre tal alegação, entende-se que o fato de a norma técnica disciplinar medidas a serem respeitadas nas partes vivas da linha não conduz ao raciocínio de que seja permitida a construção de imóveis tão longo, imóveis não longo abaixo da linha de alta tensão. Ressalta-se, inclusive, o fato que a SFE atestou que a situação apontada na fiscalização é apta a oferecer risco à vida das pessoas que convivem nas proximidades da linha de transmissão. Ainda a respeito de tal alegação, a Procuradoria destacou que a União editou o Decreto 35.851, de 54, no qual expressamente se proíbe a existência de edificações e de plantações de porte elevado dentro da faixa de servidão referente às linhas de transmissão. A respeito do pedido para que a determinação D1 fosse considerada como plenamente atendida, a SFE informou que o cálculo da multa não levou em consideração essa determinação por entender que a mesma foi integralmente cumprida, apesar de constatar, na exposição de motivos, o termo parcialmente ao se referir ao cumprimento daquele comando. Ao contrário do requerido pela recorrente, em especial pelo fato de que a situação apontada é apta a oferecer risco à vida das pessoas que convivem nas proximidades da linha de transmissão, não há que se cogitar a conversão da multa em advertência, porquanto não se pode considerar a infração como de pequeno potencial ofensivo. Finalmente, a penalidade aplicada não pode ser considerada alta, porque, ao contrário, perderia seu caráter coercitivo e sancionatório, ademais, as condicionantes previstas no artigo 15 da 63 estão adequadas e foram devidamente motivadas pela Agência Estadual de Regulação do Estado do Rio Grande do Norte. Entende-se, portanto, que a multa aplicada foi devidamente fundamentada, restando cumpridos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da penalidade. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo nº 48500-005415-2011, dígito 26, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela COZERN em face do auto de infração nº 3-2011, lavrado pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte, que aplicou a penalidade de multa pelo não cumprimento da normalização da utilização da faixa de domínio da linha de transmissão 60KV ao Minna Afonso Marcelino Vieira, localizada no município de Catolé do Rocha, no estado da Paraíba, para, no mérito, negar-lhe provimento e manter a multa aplicada de R$ 62.684,54 a serem recolhidos conforme a legislação vigente. É o voto. Quem é em discussão? Esse é um processo que finalmente chega a ser um desfecho, que primeiro foi aplicado na concessionária da Paraíba, essa recorreu à Agência Estadual, que recorreu à ANEL, que redirecionou para a Agência Estadual do Rio Grande do Norte, que aplicou a multa, começou todo o processo com a concessionária de lá, e finalmente hoje... Foi preciso uma agência do Rio Grande do Norte invadir lá a Paraíba, né? Você tem que protestar, né? Logo em Catolé do Rocha, Terra do Chico, César... E a agência... O nome... Eu não estou certo. É Arcep, Arcep mesmo, na chave força, Arcep. Arcep, e é de São Paulo que é Arcesp, tá? Estão um pouco criativos nos nomes. Quem vota são? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Ele decidiu por conhecer a coisa administrativa interposto pela COSERN, em fase da autifração 3, 2011, lavado pela ARCEP, agência reguladora do Rio Grande do Norte, que aplicou a prioridade de multa para o não cumprimento da normalização da utilização da faixa de domínio da intermissão Omina Afonso e Marcelino Vieira, no local do município de Catolé do Rocha, no estado da Paraíba, para o mérito negado e provimento, mantendo a multa no valor de R$ 62,674,54. apresentado.